Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de novo da situação do BRT Trans-Brasil em relação ao andamento das obras, como eu já falei já nos vídeos anteriores, que ao longo dessas obras houve alterações em vários projetos, porque até então era uma obra que era para ser concluída para os Jogos Olímpicos, não foi, mas até lá durante o andamento das obras, muitas alterações foram feitas, inclusive eu falei já num vídeo anterior que houve uma mudança na estação terminal, que até quando foi prestado esse projeto do BRT Trans-Brasil pela primeira vez, o terminal seria no aeroporto de São Tomom, acabou que isso não ocorreu de fato, depois foi importado para o terminal na Central do Brasil, isso também não ocorreu de fato, e agora a nova estação terminal será o terminal Gentileza que ficará ali na região do gasômetro, eu já tenho um vídeo, inclusive vou deixar um card para vocês, falando de como será esse terminal Gentileza, então no total serão 18 estações, 4 terminais, e assim, qual o panorâmico que eu posso falar sobre a obra? Realmente eu vi assim, que houve um grande avanço em relação à construção das pistas, eu já passei na Avenida Brasil várias vezes, vejo que realmente as pistas estão bem adiantadas, também vi um andamento assim, no acabamento das estações, mas ainda de processos, nem todas as estações estão, por exemplo, não tem esse levantamento, mas é importante sim que haja um avanço na conclusão da obra dessas estações, justamente para que o serviço possa ser concluído o mais rápido possível, para evitar até mesmo abandono do espaço, e agora com relação aos terminais, terminais assim, pelo menos ainda eu não vi, ainda assim, conclusão, construção desses terminais, assim, eu descoço, mas ainda eu não vi, como estão sendo feitos esses terminais, mas de acordo com a Prefeitura, é que em 2022 seja concluído, para que comece a funcionar de fato em 2023, e junto a isso também, como a Prefeitura já anunciou, estão previstas a cobrar de novos ônibus para o sistema BRT, incluindo o BRT TransBrasil, mas é necessário sim que isso seja concluído, para evitar, assim, abandono na obra de fato, e com relação à pista da Avenida Brasil, é o que eu falei, futuramente, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, aquela pista seletiva, já até falei isso em outros vídeos, a pista seletiva, ela vai deixar de existir, dando lugar à pista para o BRT TransBrasil, ou seja, carros, veículos particulares não estão autorizados a usar aquela pista do BRT TransBrasil, sendo que ali falta fazer uma separação entre a pista dos veículos particulares e do BRT, ainda não foi feita essa divisão, eu passei ainda na Avenida Brasil, falta ainda fazer uma divisão dessas duas pistas, isso também é outra coisa, coisa também que a gente tem que observar, e agora, o que eu vi que estava bem mais adiantado, mas ainda tem umas coisas para fazer, é que a divisão entre, a conexão entre o BRT TransBrasil, ali na altura de ramas, com o BRT Transcarioca, que no qual você vai ter ônibus partindo, provavelmente vai ter ônibus partindo no Terminal de Madureira, em direção ao centro do Rio de Janeiro, então, por isso que fez essa conexão entre o BRT TransBrasil com o BRT Transcarioca. E também falta aquela divisão, aquela ligação entre o BRT Transolímpica com o BRT Transbrasil, a partir do Terminal de Odoro, porque eu sempre passo ali no viaduto, tem um viaduto ali que no qual aquele ônibus do BRT Transolímpica faz o retorno para a Vila Militar, ali parece que vai ser feita uma conexão com o Terminal de Odoro que está sendo construído, ou seja, a Transolímpica vai fazer conexão com a Transbrasil, e a Transcarioca vai fazer conexão com a Transbrasil. A Transoeste, ela faz conexão com a Transolímpica e com a Transcarioca ali no Terminal da Alvorada. Ok, gente? Então, esse levantamento que eu tenho para fazer em relação ao andamento da obra, por que estiver tudo pronto, eu vou visitar, vou conhecer o sistema, a base em minhas avaliações, o jeito é esperar, então. Continuaremos acompanhando, deixarei outro vídeo aqui falando a respeito dessa obra, peço que vocês assistam, analisem e veem quanta coisa mudou nesse projeto. Ficarei por aqui. Tchau, tchau.